Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer uma collab com uma queridassa do canal, tá? O nome dela é Lívia, não conhece Lívia? A Lívia tem um canal no YouTube, apenas dois meses já é um sucesso, gente. O canal dela é lindo, maravilhoso, tipo tela, cena, a voz, sabe? Nada de chato, tudo limpinho, lindo, maravilhoso. E tá sendo um sucesso, tá? O canal é Perfumes Terapia Lívia. Então se você não conhece, a gente aqui no box de informação é o canal dela. Conhece que vocês vão gostar muito, tá? Ela fala sobre perfumes. E hoje nós vamos fazer então uma collab top 5 perfumes frescos, né? Antes de começar eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo e precisa daqueles perfumes frescos, né? Todo mundo já cansa de perfume doze, perfumes carregados. O calor tropical do Brasil precisa de perfumes frescos. Então é esse collab pra você. Se inscreva no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo com as pessoas que você acha que vai gostar, beleza? Vamos começar aqui com o top 1 primeiro, eu acho que é o mais fresco que eu tenho. E pra esse dia quente, nossa, cabe muito bem. Mas muito bem mesmo que tanto é que o Manuel já tá acabando com o meu frasco. Que é o Quase Drop XY. Gente, esse perfume aqui, para o calor, é sensacional, tá? Ele... É delicioso. Adoro ele, delicioso. Olha pra vocês verem, ó. Estamos usando muito, tá? No calor. Então vale muito a pena conhecer ele caso você não conheça, tá? Perfume fresco, leve, gostoso. Para o calor, sensacional. E já tem resenha dele no canal. Então vou deixar aqui no box de expulsão, assim, caso você não conheça, tá? Mas vale muito a pena. Passe na boticária, ó. Passe assim, ó. Ah, que delícia, ó. Amanhã eu volto a comprar. Então, experimente, tá? Muito bom. Então, esse aqui fica top 1 aqui. Verdade. Tô usando e abusando dele. Pra aquele calor de rachar mesmo, aquele solzão estourando. Esse é muito bom. É o cheiro que refresca. Sério mesmo. É muito bom mesmo, gente. O segundo eu vou deixar aqui. É um descontinuado, tá? Mas é muito gostoso. Se você gosta aí do mate verde da Natura, com certeza você vai gostar desse aqui. Ou iria gostar. Natura tem que botar. Volte, Natura, por favor, tá? Gente, esse aqui tem uma pegada verde, igual o mato verde. É, mate verde. Aquele pegada de mato mesmo, muito gostoso. Só que ele tem um frescor junto, que é o folha de mate. Esse aqui, ó. É praticamente quase igual, só que esse aqui tem um frescor junto com aquele toque verde. Gente, pensa no calor esse perfume. É delicioso. É delicioso de verdade mesmo. Quem tem, sabe do que eu estou falando. Perfume delicioso. Natura, volte esse perfume para o calor, porque nós precisamos de perfumes assim, ó. Tá? Muito gostoso. Toque verde, herbal, floresta. Muito, mas muito gostoso mesmo, tá? Se você quer encontrar um toquinho fresco, deixa ele sensacional. Então esse aqui fica em segundo lugar aí. Gente, quero falar aqui que esse daqui, ele não é aquele cheiro de homem, tá? Ou seja, ele é super compartilhável para aquelas mulheres que gostam de perfumes fresquinhos, perfumes herbal. Esse aqui é super compartilhável, então pensa muito. Sem contar que o Quasar Drop XY também acha, tá? Acho ele super masculino, que mulher não pode usar. Então, vale a pena conhecer. Em terceiro lugar, eu vou deixar essa delícia que voltou. Gente, muitas pessoas estavam falando que ele era delicioso. E eu não conheci, conheci agora, tá? E é o Ecos Buritim. Gente, esse aqui ele é fresquinho, tem um toquinho frutal, mas muito, muito gostoso mesmo. E ele para o calor sensacional, tá? Gente, que delícia que é esse perfume. É muito, mas muito gostoso mesmo. Então, se você não conhece o Ecos Buritim, ele não é totalmente feminino, tá? Homem dá para usar, com certeza. Ele é aquele cheiro fresco, frutal, levemente cítrico de laranja, toranja, essas coisas levado para o lado de laranja mesmo, tá? Cheiro de banho prolongado, delicioso. Então, vale muito a pena conhecer. Não conhece ainda? Ele está super promocional na volta dele, no espaço de tal. Então, entra aí no box de informação, o tchakim, e coloca o cuponzinho lá, mais desconto, que vai dar mais desconto ainda nele, tá? Qualquer produto da Natura está dando mais desconto, com o meu cuponzinho, mais desconto, certo? Gente, é esse aqui que, com certeza, está fazendo o maior sucesso, porque está vendendo muito lá. E ele é sensacional. O cheiro dele é muito gostoso. Eu amei o Ecos Buritim, tá? E recomendo, com certeza. Então, esse aqui fica em terceiro lugar aí na lista. Esse frescor delicioso aqui. Natura, por favor, traga os outros frescor que a turma quer, né? E aí, estão gostando da seleção de perfumes frescos? Gente, eu amo perfumes dessa vibe, tá? Frescos para calor, herbal, aquático. Amo de verdade. Estou curioso nos perfumes que a Lívia vai falar. Na verdade, nós convidamos a falar top 5 perfumes frescos nacionais, tá? Porque eu só trabalho com nacionais aqui. Amo perfumes nacionais só. E estou muito curioso do que ela vai falar. Então, depois de terminar aqui, vamos lá no canal da Lívia. Perfume, terapia, Lívia, tá? E vamos assistir o top 5 dela, então. Beleza? Combinado? Então, quarto lugar aqui, vou deixar esse perfume aqui. Foi o lançamento há pouco tempo da Avon, que é uma delicinha. Gente, ele é fresquinho, ele é gostoso para o dia a dia. E ele tem um cheirinho muito, mas muito, vamos dizer assim, bem trabalhado. Tem uma notinha de girassol, que a Avon fala, né? Que é o Incandescence Enjoy. Gente, esse aqui é delicioso. Para o dia a dia, para o calor, com certeza. Cai muito bem. Delicioso, olha. Muito bom. Não conhece o Incandescence Enjoy? Está perdendo tempo. Então, entra aí no box de informação, tem o meu espaço de tal, tá bom também. E aproveite. Vou deixar os cupons de desconto da Avon também aqui. Gente, é delicioso. Ele é aquele cheirinho aqui. Além de ser fresquinho, leve, gostoso para o dia a dia, ele te abraça, te encanta, sabe? É super gostoso mesmo. Recomendo, então, o Incandescence Enjoy. Nessa lista aqui, com certeza. E antes de falar o quinto lugar aqui, eu quero perguntar para vocês aí. Qual desses que eu falei aqui, vocês têm, vocês gostam? E coloque aí em top 5 perfumes frescos nacionais, tá? Que eu vou gostar muito de saber, beleza? E o último nessa parte aqui. Na verdade, eu tinha feito esse vídeo já. Só que eu peguei e excluí por engano e tive que regravar agora de novo, né? Mas eu tinha colocado esse perfume na lista. E na hora de fazer o vídeo, coloquei outro perfume e não coloquei ele. E eu queria esse perfume na lista, tá? Na verdade, é um clássico aí que me enganou, tá? Porque eu pensava que ele era um perfume totalmente atalcado, perfume totalmente retrô, tá? Bem cheiro, antigão mesmo, tá? E eu caí do cavalo. Que é o tarô. Gente, esse perfume aqui, ele tem notas ebais nele. Ele é um cítrico, na verdade, tá? Delicioso. Gente, eu me surpreendi com o tarô. Gosto muito dele. Ele é super compartilhável, tá? Então, se você não conhece o tarô, tarô, pra mim, pro termo tropical do Brasil, é super gostoso, tá? Ele tem uma pegada meio que retrô aí, meio que vintage, na verdade, tá? Se você gosta de perfumes com essas pegadas, você vai gostar muito do tarô. Eu gosto e recomendo ele. E eu queria ele nessa seleção aqui. Se você gosta do tarô, deixa nos comentários. Eu quero saber quem gosta do tarô, tá? Adoro. Gente, eu adoro esses perfumes as antigos. Pode ver, o tarô, eu gosto do chihaz. Amo de verdade, tá? Humor 4. Então é isso, gente, ó. Delicioso. Delicioso, tá? Natura, muito obrigado por deixar eu conhecer o tarô, porque eu não conhecia, né? E que votos mais clássicos, né? Aliás, logo, logo tem surpresa aqui no canal. Espero todo mundo aí de olhos abertos aqui no canal, tá? Porque vai ter surpresa aí. Então é isso, gente. Esse é o meu top 5 perfumes frescos nacionais para o calor, tá? Deixa aí nos comentários quem gostou, deixa aí a sugestão de vocês. Deixa o like no vídeo se curtiu. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação também. É o Celso Santos Anderlein, oficial, segue lá. E agora, então, vamos lá no canal da Lívia, né? Conhecer o top 5 perfumes frescos que ela vai falar lá, porque eu estou curioso. Vamos lá comigo, certo? Até a próxima, então. Tchau. Tchau.